A palavra. Senhor Presidente, nobres pares, colegas vereadores. Hoje pela manhã eu tenho o hábito, ao me deslocar à Câmara de Vereadores, ouvi a Gaúcha Serra. Eu estava atenta à programação da Gaúcha Serra. Eles estavam falando a respeito de uma pesquisa da Assembleia Legislativa que revelou que 45% dos gaúchos perderam mais da metade da renda na pandemia. Esse é um dado importante e essa pesquisa na íntegra vai ser explicada, já fica o convite para quem puder acompanhar nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, esta pesquisa que trará os maiores detalhamentos para que o Estado possa pensar em políticas públicas para auxiliar os cidadãos que hoje estão com essa dificuldade e são inúmeras as famílias. Eu, como vereador Bressan, também vim de escola pública, estudei no Cristóvão de Mendonça e, como bem disse o vereador Bressan, tínhamos inúmeras dificuldades. Era vidro quebrado, no ginásio a gente tinha que cuidar onde pisava, porque o piso era solto, então a gente passava por inúmeras dificuldades de infraestrutura nas escolas. Mas o que a gente tinha, de fato, de importante, era a possibilidade de estarmos uniformizados, dos nossos pais e mães terem as condições econômicas de prover o básico. E nós tínhamos o restante ali, na escola, apesar de todas as dificuldades. Eu vejo, e é um episódio muito marcante na minha vida, e isso foi uma questão pessoal, que teve um dia de inverno muito frio. Eu era pequena, devia ter nove, dez anos. E eu olhei para o meu pai e eu disse para o meu pai que eu não queria ir para a escola naquele dia, chovia, era frio, a gente ia a pé para a escola, eu e a minha irmã. E o meu pai me olhou nos olhos e disse, filha, tu precisa ir. É importante para o teu crescimento, para a pessoa que tu vai te tornar lá na frente. E ele me dizia que quando ele e os irmãos dele iam para a escola, eles sequer tinham uma Havaianas para ir, presidente. Meu pai disse que chegou na escola, nos dias de inverno, ele chegava para a professora e chorava, porque ele chegava com os pés congelados e, mesmo assim, ele ia para a escola. Depois daquele dia, colegas vereadores, eu nunca mais reclamei de ter que ir para a escola num dia frio, porque eu tinha um tênis, porque eu tinha um casaco, porque eu tinha as condições necessárias para isso. Então, a gente tem realmente que pensar naquelas pessoas que não têm essas condições. E esse projeto vem num momento em que a situação se agrava, é uma situação extraordinária, que, sem dúvida, exige uma medida extraordinária também. Que bom que o município tem essa possibilidade de auxiliar as crianças com esses uniformes escolares. Que bom que já há uma busca ativa dessas, mais ou menos, mil crianças que não retornaram às escolas. Já está se fazendo essa busca ativa dessas crianças, por que lugar de criança é na escola. Reitero aqui o convite para que todas as pessoas acompanhem esses dados que serão divulgados, que são importantes, e que fazem com que a gente olhe o momento de forma excepcional. Há muito que se investir nas escolas, eu não tenho dúvidas. A gente tem escolas que precisam de quadras fechadas, a gente tem situações de escolas onde não temos ainda a acessibilidade adequada para cadeirantes, deficientes visuais. Tudo isso precisa ser visto, sim. Mas, neste momento, a gente não pode deixar de olhar para aqueles que mais precisam e que foram tão afetados durante essa pandemia. Em momento oportuno, votarei favorável. Próximo inscrito.